Que saudade faz, faz o 3DG, que saudade faz Eu, 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 eu não entendi nada Ele invadir o Dibreza e vem quadrado igual os homens Vou te contar parada, ele fechou com o comando Cambada de passar fome Não acredito que mataram o 3DG O moleque era bandido no nosso bonde bolado Arrombado, bota a cara pra tu ver Nosso bonde tá na pista, vários picos destravados E se tentar seu cuzão, Batista tá boladão Isso não vai ficar bem, vocês mataram alguém Mas o que eu posso fazer, se Lucas é TCP Nosso bonde tá demais, bala no cuzão do Taz Nos tiro remetente com onda, se tu brotar você cai Vem teu cuzão, bota a cara, porque o bonde aqui é Lucas É TCP, só os criados, pesadão Os plantão posicionado na madruga É o Acerola e o Batista Eu não entendi nada Ele invadir o Dibreza e vem quadrado igual os homens Vou te contar parada Ele fechou com o comando, gambada de passar fome Acredito que mataram o CZG O moleque era bandido no nosso bonde bolado Arrombado, bota a cara pra tu ver Nosso bonde tá na pista, vários picos destravados E se tentar seu cuzão, Batista tá boladão Isso não vai ficar bem, vocês mataram alguém Mas o que eu posso fazer, se Lucas é TCP Nosso bonde tá demais, vai lá no cuzão do Taz